Então, gente, meu nome é João Paulo, hoje é 14 de abril e eu estou aqui para fazer um vídeo para vocês falando sobre as estatísticas que o Brasil está apresentando. E eu vou tomar como base o estado de São Paulo. Hoje o governador Dória fez um pronunciamento ao vivo na Band e eu consegui gravar uns trechos, não vamos apresentar para vocês, com relação aos dados do Covid. E eu quero chamar a atenção da forma que esses números estão sendo apresentados e vocês vão me ajudar a pensar em cima disso. Primeiro, vamos ouvir o que o representante da área de saúde de São Paulo vai dizer sobre o assunto. É importante dizer que nesse momento existe uma prioridade na realização dos testes, óbitos, pacientes graves internados, profissionais da saúde, isso é a prioridade do dia, e aí a questão sempre dos óbitos. Então, é bom deixar claro o que é essa questão do óbito. Muitas vezes o teste entra no laboratório, o paciente está vivo, ele não morreu. Ele vai a óbito durante a evolução. Então, existe aí um certo delay na informação do óbito ao laboratório. Mas a hora que chega no laboratório, ele já passa imediatamente para ser prioridade. Então, acho que essas informações são importantes. Nós vamos fornecer essas informações diariamente, número de testes que chegaram, número de exames que chegaram, número de testes que estão sendo realizados e a capacidade do sistema. Pois é, vocês entenderam direitinho o que ele falou. Por exemplo, a pessoa morreu e ela foi internada com sintomas e aí veio a falecer. Nesse período, foi feito o pedido de teste. O teste foi para o laboratório, a pessoa morreu e aí não tem resultado do teste. Se foi de Covid, se foi de H1N1. Então, resta saber se esses óbitos estão sendo todos computados na conta do Covid, ou se esses óbitos estão sendo divulgados só depois que confirma o positivo do Covid naquela pessoa que veio a óbito. Então, isso é um ponto que está muito assim, entre aspas, porque morre muita gente de gripe nessa época, independente se é do Covid. Então, internou, fez um teste, o teste ainda não está pronto. Veio a falecer, foi Covid. Então, isso aí é um ponto que a gente está levantando e que a gente gera uma certa desconfiança nesses números de óbitos que estão sendo apresentados como Covid. E agora vamos chamar a atenção para outro dado importante, quando um outro pronunciamento de uma outra autoridade da área de saúde de São Paulo refere-se aos dados. Como que é apresentado esses dados? Então, preste atenção aqui. Os dados de ontem para hoje são, para o Estado de São Paulo, 8.895 casos e um número de óbitos de 608 para este contingente. Estamos com 6,8 óbitos, o percentual de óbitos. Subiu um pouco com relação à estatística anterior. O Brasil tem 23 mil casos, com 1.328 óbitos, o que dá um percentual de 5,6%, que também teve uma pequena elevação. Nós temos hoje internado 1.878 pessoas, praticamente 50% entre UTI e enfermarias. Então, gente, pegando o gancho nessa apresentação desses números, Brasil, 23.430 casos confirmados. Óbitos, 1.328 no Brasil inteiro. Agora, só São Paulo foram registrados 8.895 casos, que representam 38% do total de números no Brasil, de pessoas que deu positivo, está certo? Agora, vamos lá, por exemplo, para a enfermaria. Hoje, na enfermaria, tem 971 pessoas se recuperando. Esses 971 estão com testes em andamento. Não significa que isso é um coronavírus, está certo? Como a própria autoridade falou, existe um delay. Então, desses 971 que estão na enfermaria, ainda resta saber se os testes vão dar como Covid. E dos que estão na UTI também, que são 907, ainda estão os testes, pode ser que os testes, nem todos estejam com Covid. pode ser H1N1, pode ser outra gripe, pode ser outra enfermidade, está certo? Embora os sintomas estejam perto. E tem 608 óbitos, que também, segundo autoridades, não significa que é todos de coronavírus, porque os testes ainda não voltaram, está certo? Então, a gente sabe que dos 8.895 pessoas confirmadas positivas com Covid no estado de São Paulo, a gente sabe onde estão 2.486, sendo que na enfermaria, 971, UTI 907, óbitos 608, e ainda não quer dizer que os testes confirmaram, mas enfim, são 2.486 pessoas, que a gente sabe onde estão. Mas foram confirmados 8.895 pessoas com Covid no estado de São Paulo. Onde estão os 6.409, que representa 72% dos casos de Covid em São Paulo? Onde estão? Estão por aí? Estão em casa? Estão vendo televisão? Estão na Netflix? Estão passeando? Entendeu? Por quê? Porque são pessoas que contraíram o vírus e manifestaram sintomas leves ou nem manifestaram sintomas ou já recuperaram. Entendeu? Então, esse acúmulo de informação, por exemplo, confirmou tantos, aí está, ele internou, Saro saiu, mas o número fica. Por exemplo, vamos pegar o caso de São João del Rey, onde a gente mora, está certo? São João del Rey teve notificados 1.188 casos. Notificados. Não quer dizer que também seja coronavírus, está certo? E casos descartados. Quer dizer que o resultado dos exames já voltaram. 43 a gente sabe que não é. Os outros estão lá ainda para voltar, está certo? Casos investigação 11. Investigação. Quer dizer, não quer dizer que seja, está certo? Mortes confirmadas. Zero. Casos confirmados. Três. Agora, liberados. Olha lá em verde. Três. Três. Menos três. Zero. O Brasil, quer dizer, São João del Rey hoje, é zero. Está certo? Zero casos de Covid. Mas esses três, está lá naquela soma dos números de 23.430 casos de Covid no Brasil. Então, quer dizer, tem uma leva aí que representa perto de 72% desse volume de pessoas que já estão numa boa, estão por aí, nadando de braçada. Não manifestaram sintomas, não manifestaram sintomas, ou se manifestaram, ficaram em casa, reposaram, já sararam, está certo? Agora, isso não é assunto, está certo? Você viu que o governador, o especialista lá da saúde de São Paulo, ele se ateve, ó, na enfermaria tem 971, UTI 907, óbitos 608, tá? Mas, 8.895 pessoas com Covid em São Paulo, tá? Agora, fala, 6.409 estão aí, numa boa. Pegaram, sararam, ou passaram batido com isso aí, está certo? Então, isso é importante destacar nesse momento. Existe uma supervalorização dos dados mais graves e uma omissão desses 72% casos leves que estão batidos, estão passando batidos, entendeu? É importante colocar isso, porque a imprensa não coloca e aí gera um certo pânico, entendeu? Então, olha, São João do Rei, 3 casos confirmados, não, São João do Rei, 0. Os 3 casos confirmados foram pessoas que tiveram históricos de viagem, nem foram aqui que pegaram, São João do Rei, um céu de brigadeiro, segundo eu, porque confirmados, de mortes, 0. Liberados, 3. 3 com 3 confirmados, 0. Então, esse pânico todo que está sendo criado, deve ter uma lógica, entendeu? Porque, senão, eles estavam dando as informações corretas desta forma. Então, é importante dizer, olha, são 8.895 casos confirmados de Covid em São Paulo, sendo que 6.409 estão de boa por aí, tá certo? Na enfermaria 971, que enfermaria é um caso leve, mas é um caso de observação permanente. Agora, na UTI, 907, tá certo? Agora, isso é preocupante, porque quando ele fala, olha, na enfermaria 971 e na UTI, óbitos 608, cara, o número de óbitos é quase igual o número que estão na UTI. Quer dizer, quem vai estar na UTI, vai morrer, todo mundo vai morrer, tá certo? Essa é uma coisa que eu coloco para São Paulo. Será que o sistema de saúde de São Paulo é tão porcaria assim, que tem 608 óbitos, sendo que na UTI tem 907? Então, a esperança dessa turma que estão na UTI, para vocês, é menos de 80%, tá certo? É um mau indicador da saúde de São Paulo, e não é verdade, a gente sabe que não é verdade. Então, esses óbitos têm que ser apurados, se são todos realmente de Covid, tá certo? Tanto os que estão na UTI, como os que estão na enfermaria. E não esquecer de falar que 6.409, 72% desses 8.895, passaram batido, pegaram a doença e estão levando a vida numa boa. Só que não estão nas estatísticas, não é assunto, entendeu? E assim é no Brasil inteiro, inclusive São João del Rey. Eu sou o João Paulo, se você achou importante isso, comente, pode discordar, pode até me gozar, se achar que eu estou falando besteira. Não é que eu não estou dando importância para a doença, ela é grave, mas eu acho que existe uma manipulação maldosa, sabe? Eu acho incoerente essa forma de apresentar os dados. Se você concorda, compartilha e comente. Obrigado.